Tristeza Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Para vencer a fantasia de rei Ou de pirata ou jardineira Para tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Felicidade é como a gota de orvalho Numa pátala de flor Brilha tranquila Depois de leva oscila E cai como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Para que ela acorde alegre como o dia Ofereçando beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Mas para que Para que tanto céu Para que tanto mar De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde De que serve a tarde Inútil paisagem Pode ser Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores Que nascem pelo caminho Se o meu caminho Sozinho A nave De que servem as flores Que nascem pelo caminho A nave De que servem as flores Que nascem pelo caminho E no teu paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem pelos caminhos Se o meu caminho sozinho De nada De nada De nada De nada A nua Boia no céu Imensa e amarela Tão redonda a lua Como flutua Vem navegando o azul do firmamento E num silêncio lento Um trovador cheio de estradas Escuta agora a canção que eu fiz Para te esquecer Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda amor Que eu sei que em beijo desta neve mora O coração Vem cá Luísa Dá-me a tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem Me exorciza Dá-me a tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio do sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo à luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Que eu guardei somente Para te dar Luísa 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 Amém. 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 Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Quem chorou, chorou e tanto que o seu pranto já secou. Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Amém. 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 Sai do meu peito e semei a emoção Que chora dentro do meu coração Do meu coração Hoje é o que eu ver Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja como for Há de vencer O grande amor Que há de ser No coração Como um perdão Para que choro O grande amor 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 Há sempre um homem para uma mulher E há de sempre haver Para esquecer um falso amor E uma vontade de morrer Seja conforme há de vencer O grande amor Que há de ser no coração Como um perdão Para quem chorou Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te Porque já eras meu Sem eu saber se quer Porque és o meu homem e eu Tua mulher Porque tu me chegaste Sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Porque foste em minha alma Como amanhecer Porque foste o que tinha de ser Porque foste na vida A última esperança Encontrar-te Encontrar-te Sem me dizer que vinhas Sem me dizer que vinhas Porque foste na vida Porque foste em minha alma Como amanhecer Como amanhecer Porque foste o que tinha de ser 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 E o que as coisas se tornaram E o que as coisas se tornaram Desculpa e dor Estou ouvindo Em todos os pequenos Estou acertando Estou encercando Estou encerando Estou em um trabalho Que vinha Estou feliz Em te protegido E manté Öncerda Que vinha Estou em cima Estou Sorcerando Estou Listen, my love, nevermore Don't ever go away Cause we are your life and your dream And we want you to stay Come in, my love, come to me Don't let this heartless world Bring another good boy Embrace me in a simple way Don't speak, don't remember And darling, don't cry Don't cry Já conheço os passos dessa estrada Sei que não vai dar em nada Seus segredos sei de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que ali sozinho eu vou ficar Tanto pior E o que é que eu posso Contra o encanto desse amor Que eu nego tanto Evito tanto Que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos Novos tristes velhos fatos Que no álbum de retratos Eu teimo em colecionar Lá vou eu de novo Como um tolo a procurar O desconsolo Que cansei de conhecer Novos dias tristes Novos dias tristes Noites claras Versos cartas Minha cara Ainda volto a te escrever Para te dizer Que isso é pecado Eu trago o peito Tão marcado De lembranças Do passado E tu sabes a razão Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Vou colecionar Mais um soneto Outro retrato Em branco e preto A maltratar Meu coração Música 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 Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver De ilusão que nunca vai ser, nunca vai dar O sonho de dor tem de acordar Tua beleza é um avião Demais para um pobre coração Que para para te ver passar Só para me maltratar Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Tua beleza é um avião Demais para um pobre coração Que para 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 te ver passar Só para me maltratar Triste é viver na solidão Música 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 Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz É impossível ser feliz sozinho O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho para te dar Vem de mim Vem de mansinho Vem de mansinho à brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Da primeira vez Era a cidade Da segunda vez E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver Música Da primeira vez Era a cidade Era a cidade Da segunda vez E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro canção Se soubesses como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negavas um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, o teu cantor Chora manso bem baixinho Nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue aflita E eu me esqueço até do futebol Vem depressa, vem sem medo Foi para ti, meu coração Que eu guardei esse segredo Escondido num choro canção Lá no fundo do meu coração Lá no fundo do meu coração Vem depressa, vem sem medo Vem me esqueço até do futebol